Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Nessa madrugada, eu quero orar pela tua vida, eu tenho uma palavra para falar para você. Eu estava aqui, eu e Deus me preparando e Deus falando muito comigo. Até agora, olha aqui, até agora, dá para você ver? Eu estou todo arrepiado aqui, dá para você ver? Com o que Deus falou ao meu coração, minutos antes de eu entrar aqui. Deus me entregou uma palavra e mandou eu entregar essa palavra para todos os filhos e filhas dele que estivessem comigo nessa oração. Você está aqui, essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Eu quero que você, antes de eu entregar o recado de Deus nessa madrugada, escreve aí abaixo somente o seu primeiro nome e a frase Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Escreve dessa forma, por favor. Quando você fala, quando você escreve, você está dando legalidade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Escreve aí, por favor. E você que está aqui pela primeira vez, logo nessa oração, eu costumo dizer que nas coisas de Deus não existem obras do acaso, coincidência. Existem propósito de Deus. E existe um propósito para você estar aqui. A partir de agora, eu estou te adotando em minhas orações. Amém? Eu quero direcionar você que você se inscreva no canal. É gratuito, você não paga nada, tá bom? Olha aqui abaixo a palavra inscrever-se. A partir do momento que você se inscreve, sempre que eu entrar aqui para orar, a oração vai chegar no seu celular. Eu vou orar por você. Clica na palavra inscrever-se aqui. Quando você clicar ao lado da palavra inscrever-se, você verá o símbolo de um sino. Você clica também. E por último, você verá a opção todas. Você clica. Somente isso. Tá bom? Tá certo? Estou te adotando em oração a partir de agora. A partir desse momento, eu vou cuidar de você em oração. Eu estava me preparando para entrar aqui nessa madrugada e Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu, a palavra que eu li, o versículo que eu li, olha o que Deus diz. Muitas aflições pode passar o justo. O justo, nesse versículo, quer dizer aquele que busca a Deus. Muitas aflições pode passar o justo. Mas o Senhor os livra de todas. Aleluia. Aflição quer dizer momento difícil, momento de luta, momento que o inimigo se levanta. O próprio Deus está dizendo que aquela pessoa que o busca pode até passar por muitas aflições. Mas nenhuma delas irá derrubar essa pessoa. Porque essa pessoa, ela busca o Senhor. Ela faz de Deus o seu esconderijo. Ela faz de Deus, da presença de Deus, a sua habitação. Eu vejo por esses dias o escape de Deus chegando. Eu vejo por esses dias Deus desembarassando tudo. Eu estou falando aqui, eu estou todo arrepiado. Meu Deus, Deus desembarassando tudo. Porque enquanto eu estou falando aqui, eu sei que tem filhos e filhas de Deus que estão olhando para algumas áreas da sua vida e está vindo tudo embaraçado. Mas o Senhor manda te dizer, eu vou na tua frente a partir de agora. E a água que eu vou consagrar representa o Espírito Santo e te dará força. Depois dessa oração aqui, ovelha querida, pode dormir tranquila. Pode dormir tranquilo, porque você não está só. Enquanto você dorme, o Senhor está olhando por você. Ele vai te ajudar, Ele vai te dar vitória. Você crê, você toma posse. E em especial, nessa madrugada, eu vou orar o Salmo 23. Porque o Salmo 23, a oração de Davi, o salmista Davi diz, Eu posso até andar pelo vale, mas eu não vou temer, porque tu estás comigo. Aleluia! Eu estou sentindo muito forte a presença de Deus aqui. O Senhor está contigo e Ele te dará a vitória. Você crê? Levante uma de suas mãos e diga assim, o Senhor está comigo e Ele me dará a vitória. Eu quero orar. O meu copo d'água está aqui pronto, preparado. Caso você preparar o fundo de oração aqui, caso você não tenha um copo d'água e você seja fácil para você pegar um copo d'água e preparar, então prepare aí agora. Porque no momento que nós estivermos orando o Salmo 23, Deus estará consagrando esta água. E quando você beber, a força de Deus virá sobre a tua vida. Amém? Antes de orar, eu quero só falar algo a você. Já ensinei muito isso aqui, as minhas ovelhas. O mundo espiritual, datas, números, horários, tem uma força muito grande. Tente entrar aqui na oração do dia, no mesmo horário que eu entro. Porque é o horário das primícias. É como se você... É como não, você está colocando Deus em primeiro lugar. Antes de você sair de casa, antes de você fazer qualquer coisa, Você desperta para orar. Isso mudará o teu dia e isso te abençoará muito. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora orar o Salmo 23. Pegue o seu copo d'água, o meu está aqui, e ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai amado e querido, Senhor eu te peço, consagra, Pai, esta água E quando dela todos os teus filhos e filhas beberem, Que se fortaleçam no Senhor. Que o Senhor dê força e que o Senhor, meu Pai, os livre de todas as aflições. Em nome do Senhor Jesus, diga eu creio. Agora ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. E você diz, amém. Diga a glória a Deus. Sua água está consagrada, está abençoada. Terminando aqui, você irá beber. Amém. E antes de você sair, ovelha querida. Eu peço a você que você compartilhe essa oração. Eu gostaria que você compartilhasse com 23 pessoas. Uma forma bem fácil de você compartilhar é você clicar em compartilhar e depois na opção copiar link. Quando você copia o link, você vai no WhatsApp e você só faz colar nos contatos. Então é muito rápido. Tá bom? Tá certo? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Beba da sua água. Eu vou beber da minha também. E que nós venhamos ter uma madrugada de sono tranquilo e reparador. Estou me despedindo de cada um de vocês. E quero dizer que te amo. Como eu sempre digo, eu já te disse que te amo hoje. Mas hoje eu estou afirmando. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Te amo, ovelha querida. Te amo, ovelha querida. Te amo, ovelha querida. Te amo, ovelha querida. Obrigado.